Olá, eu sou Thaís Joy, eu sou mãe, sou filha, sou professora de Yoga e Acro-Yoga e Thai Massagem e também comunicadora. E criei esse canal para compartilhar com vocês o que eu venho descobrindo nesses últimos 20 anos de estudos e pesquisas sobre a ciência do ser, que é a ciência do Yoga, e também sobre tudo aquilo que me encantou nesse processo, que diz respeito ao corpo, à mente e às nossas emoções. Então a gente vai ter aqui dicas, sequências fáceis para o seu dia a dia, que é corrido assim como de todo mundo, dicas de respiração, de sequências de Yoga, mudras, gestos de poder, formas de você se desestressar facilmente no seu trabalho, de onde você estiver, se conectar e também vamos explorar um pouquinho o universo dos elementos, terra, água, fogo e ar e também ampliar a nossa percepção das coisas. Yoga é união, mas como eu posso me unir se eu nem sei o que tem perto de mim? Então vamos ampliar a nossa percepção do universo, sim, com ciência, com física quântica, com medicina, super alimentos, dicas de coisas que a gente pode fazer para aumentar esses canais de conexão. Nós já somos canais de conexão. Então eu espero vocês aqui, se inscreva nesse canal, conta para os amigos, muita gente já me pedia, muita gente que está em casa com depressão, com insônia, com várias questões, síndrome do pânico. Yoga pode te ajudar, eu estou aqui para desmitificar esse universo e fazer essa ponte. Vamos juntos, poeticamente, inspiradamente, rumo a esse caminho de mais felicidade, mais saúde e mais harmonia. Namastê!